Quero que vocês prestem atenção na celebração do batismo do Senhor, que é essa festa tão importante que nós celebramos hoje, para que a gente possa perceber o nosso batismo, mas prestem atenção, o batismo de Jesus, que o batismo que o batista, que o João Batista fazia, era um batismo diferente do nosso, mas aponta para nós, prestem atenção, que batismo é que João fazia? João, ele tinha um parentesco com Jesus, lembra que ele era filho de Isabel, um homem criado com o rigor da palavra de Deus, vivia despregando e anunciando a vinda do Messias, a vinda do Deus verdadeiro, isso. E o que que o João fez? João tinha um gesto muito interessante, que era um gesto de trazer as pessoas e mergulhar na água, como um sinal de arrependimento pelos pecados, então era chamado um batismo de penitência, o que que era? A pessoa tinha muito pecado, aí a pessoa fala assim, eu não quero mais essa vida, eu não quero, eu me arrependo de tudo isso. Chegava para João, e João fazia um gesto de ablução, no judaísmo existe o rito da ablução, é feito muito o rito da ablução, se lavar, se tomar banho, geralmente a mulher, depois que passa pelo período menstrual, ela faz ablução, o homem quando vai fazer algum momento de pecado, passa pela ablução, mas João Batista, o que que ele fez? Ele transformou esse gesto, num gesto ritual, para perdão dos pecados, então muitas pessoas que queriam mudar de vida, transformar, iam até João, e ele então no Jordão, a pessoa tomava uma decisão de mudar de vida, tomava uma decisão de mudar a sua conduta, pedia perdão, e ele mergulhava as pessoas no Jordão, e aquele gesto de mergulhar, marcava um novo tempo na vida daquela pessoa, a palavra mergulhar, mergulho, em grego, é batismen, batismen, então João, ele o que que ele fazia? Ele mergulhava as pessoas, então em grego, ele batizava as pessoas, se a gente fosse traduzir João Batista, seria João mergulhador, aquele que mergulha as pessoas, aquele que mergulha na água, João Batista fazia isso, agora veja que interessante, João recebia os pecadores, para ser mergulhado, e de repente, chega Jesus, mas Jesus não tem pecado? Jesus é o Deus encarnado? Como que Jesus pode ser batizado por João, se ele não tem pecado? E aí, João fala, não, você não pode estar aqui, eu que devo ser batizado por você, eu não sou digno nem desamarrar, desamarrar a sua sandália, o escravo que fazia isso, o escravo que desamarrava, não, não pode, eu não posso fazer isso, mas Jesus insiste, para que João o batize, atenção agora que eu vou falar para vocês, atenção, atenção, naquele momento, Jesus se colocava no lugar de todos os pecadores, de todos nós, nós pecadores, nós pecadores, é que precisamos do perdão, nós pecadores, é que precisamos de penitência, naquele momento, Jesus, Ele se coloca no lugar de todos nós, para ser perdoado, ah, agora vocês vão entender uma outra coisa, o batismo está ligado, sabe com que momento? Da cruz, o batismo de Jesus e a cruz, estão interligados, porquê? Porque naquela cruz, Jesus assumiu o nosso lugar, quem deveria morrer na cruz? Nós, quem é que pecou para merecer a cruz? Nós, quem é que devia estar naquele lugar? Nós, mas Jesus, toma o nosso lugar na cruz, e morre por nós, por isso é que nós falamos, Jesus morreu por nós, porquê? Porque na verdade, nós que deveríamos morrer na cruz, somos nós que somos pecadores, somos nós, então, o que que Deus faz? Nos tira da cruz, Deus faz, né? E coloca o Seu Filho para morrer por nós, e veja que bonito, no batismo de João acontece a mesma coisa, Jesus, Jesus, Jesus assume o nosso lugar, somos nós que deveríamos chegar para João e falar, eu tenho pecado, eu quero ser mergulhado, e olha que bonito, agora vocês vão entender porquê que o nosso batismo tem a ver, olha que bonito, naquele momento do batismo de Jesus, Jesus já assume, eu assumo o lugar dos pecadores, na cruz, Jesus vem e diz, eu assumo o lugar para que a eles não morram, para que você não morra, para que você não sofra, Jesus assume isso, por isso, que a partir da cruz, ninguém morre mais, porque Jesus já morreu por nós uma vez, e acabou, e Ele baniu a morte, Ele venceu a morte, e a morte foi sepultada, acabou, ninguém morre mais, porque Jesus ali, na cruz, fez isso por nós, e aí vocês vão entender, olha como que o Evangelho é interessante, depois vocês pegam e leem de novo, olha como as mesmas palavras que se usa no batismo de João, se usa no momento da crucifixão, vem comigo, veja lá, diz que o que aconteceu, quando Jesus foi batizado, o que aconteceu no céu? O céu se abriu, abriu o céu, sabe qual é a palavra que é usada, que Marcos usa? É porque em português não fica muito, mas em grego é mais interessante, na verdade está escrito, o verbo que é usado é esquizom, esquizom, o céu se partiu, o céu foi cortado ao meio, o céu rompeu, esquizo, esquizo é uma palavra que usa para esquizofrenia também, quando a personalidade é fragmentada, é o que os psiquiatras usam, esquizofrenos, frenos é diagrama, esquizofrenos, então, na verdade, na verdade, o Evangelho de Marcos diz que, o céu foi rompido ao meio, e aí o que aconteceu? veio uma voz que dizia, este é meu filho amado, veja na crucifixão o que aconteceu, na crucifixão aconteceu a mesma coisa, diz o Evangelho, que a cortina do santuário se partiu, a cortina do santuário, uma maneira simbólica de dizer, que o céu foi rompido, e naquele momento que o céu foi rompido, como lá no batismo, uma voz, mas agora a voz do centurião, que, a voz do soldado, que enfiou a lança, diz, verdadeiramente, este era o filho de Deus, a mesma coisa, no batismo, Jesus toma o nosso lugar, no batismo, Deus confirma, este é meu filho amado, no batismo, o céu se abre, na crucifixão, Jesus toma o nosso lugar, na crucifixão, o céu se abre, na crucifixão, o soldado diz, este é realmente o filho de Deus, e agora você vai entender, o que é o nosso batismo, por isso que hoje, na festa do batismo do Senhor, por isso, na festa do batismo do Senhor, nós olhamos para o batismo de Jesus, porque o batismo de Jesus, ele é justamente, o momento em que o Senhor assume, os nossos pecados, como o servo sofredor, assume sobre si, toda a nossa culpa, tudo aquilo que nós precisamos passar, para que a gente, possa viver, o que é o nosso batismo? O nosso batismo, não é um ritozinho, de, iniciação, não, o nosso batismo, não é, para curar sapinho, não, o nosso batismo, não é para dizer, ai tem que batizar, porque eu tenho que arrumar padrinho, madrinho, não, o nosso batismo, é o momento de uma transformação, ontológica, uma transformação do nosso ser, do nosso ser, porque quando nós somos batizados, atenção, atenção, quando a gente é batizado, a gente é mergulhado, não mais nas águas do Jordão, a gente é mergulhado, na morte, na ressurreição de Jesus, na hora do batismo, a gente morre, e ressuscita, com Cristo, não é símbolo, a gente morre, e ressuscita, com Cristo, é isso que acontece, é isso que acontece, a gente morre, e ressuscita, eu já falei para vocês, desligar o telefone, quando estiver na missa, agora a pessoa que liga para mim, nessa hora, é porque não veio a missa, eu estou vendo quem não veio a missa, estou vendo aqui o nome, não foi a missa, porque sabe que eu estou rezando missa, veja só, isso é o nosso batismo, eu fico muito triste, quando as vezes a pessoa pensa, que tem que batizar por obrigação, tem que batizar porque, para satisfazer o padrinho, tem que batizar porque, não, o batismo, o batismo, me faz, filho de Deus, claro, o batismo, me faz participar, do sacerdócio de Jesus, da realeza de Jesus, mas o batismo, ele me transforma, diz, a carta de São Pedro, que quem é batizado, passa a ter parte, com a natureza divina, você já parou para pensar, o que é isso? que você, quando é batizado, você passa a ter a mesma, natureza de Deus, parte com a natureza de Deus, e depois vem qualquer pai d'égua, dizer, eu vou esperar meu filho crescer, para decidir, vá, como esperar meu filho crescer? eu sempre digo nos batizados, que eu faço, sempre eu digo, você espera seu filho crescer, para dar vacina para o seu filho? você espera seu filho crescer? para dar comida para o seu filho? você espera seu filho crescer? para dar roupa para o seu filho? ora, se você não espera, para dar as melhores coisas, por que vai esperar, para depois batizar, quando tiver velho? pai que é pai, mãe que é mãe, que ama seus filhos, batize imediatamente, não fique esperando, quando crescer, então espera, quando eu tiver 18 anos, você vai dar, dar a primeira mamadeira, para ele, quando tiver 18 anos, talvez ele decida comigo, quando ele decidir, quem sabe, ele possa começar, a usar roupa, aí você dá a primeira roupa para ele, quando nós amamos os nossos filhos, nós apresentamos o que é melhor, por isso o batismo gente, o nosso batismo, é esse momento, em que eu, sou crucificado com Cristo, e ressuscito com Ele, e a partir daquele momento, eu passo a ter, parte, com a natureza divina, e aí, eu participo, do sacerdócio de Cristo, participo da sua realeza, participo, e tenho pertença, a esse corpo, a essa comunidade, isso é o batismo, depois se vocês quiserem, conhecer o nosso batistério, vocês vão ver ali atrás, que a nossa pia batismal, ela é a semelhança, das pias batismais, do primeiro século do cristianismo, eu fiz questão de fazer assim, no início do cristianismo, onde as pessoas eram batizadas, elas faziam, uma cruz, na pedra, e elas entravam dentro da cruz, e eram batizadas dentro da cruz, para lembrar que a gente morre com Cristo, e ressuscita com Ele, depois vá no nosso batistério, você vai ver uma pedra, que simboliza Cristo, a rocha firme da igreja, e você vai ver que o nosso batistério, a nossa pia, é uma cruz, quem é batizado nessa paróquia, é batizado em cima da cruz, em cima da cruz, para nunca se esquecer, que foi crucificado com Cristo, e ressuscitado com Ele, no fundo tem a cena do batismo, de João, para lembrar justamente isso, que naquele momento, Jesus assumia, os assumia, assumia os nossos pecados, e aqui no batismo, Jesus assume pela sua cruz, o nosso pecado, por isso o nosso batistério, no fundo é batismo de Jesus, e na pia, é a cruz de Jesus, é preciso, que a gente valorize mais, o nosso batismo, para entender, que, aqui dentro, no momento em que eu fui batizado, Deus passou a viver em mim, depois de ser batizado, eu passo a ser templo do Espírito, depois de ser batizado, eu passo, a viver, a partir, da graça divina, depois de batizado, eu tenho parte, com a natureza divina, depois de batizado, Deus mora em mim, Deus mora em mim, sou o templo do seu Espírito, por isso é importante, a gente lembrar isso, e outra coisa, que é importante, desde que a igreja é igreja, há um só batismo, não existe, essa folia, de batizar toda hora, não existe, ah, batiza uma vez, batiza outra vez, batiza numa igreja, batiza noutra igreja, batiza noutra igreja, é um carnaval do batismo, não existe, um só batismo, isso é o que a igreja, proclama, e reza, há dois mil anos, professo, um só batismo, é o que nós vamos, rezar daqui a pouco, no credo, um só batismo, e o batismo, é feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não existe, batismo em nome de Jesus, não existe, ah, eu te batizo em nome de Jesus, não, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tem que parar com essa ignorância, com essa bobageada, que inventaram, ao longo de 500 anos, para com isso, não existe essa bobagem, de 300, 500 batismos, por aí, há um só batismo, e esse batismo, é na cruz, no Cristo, que é crucificado, sou crucificado, com Ele, e ressuscitado, com Ele, é importante, que a gente hoje, possa pensar, no nosso batismo, é importante, que a gente lembre, do nosso batismo, e lembre, sobretudo, que naquele momento, do batismo, o Senhor assumiu, os nossos pecados, lembre, que na cruz, o Senhor assumiu, o nosso lugar, lembre, que o Senhor nos salvou, e é o batismo, que nos traz, justamente, essa salvação, por isso, é bom a gente lembrar, vocês lembram, quem batizou vocês? Lembra? Quem lembra? Lembra? Nem reza pelo Padre, que batizou vocês, não é? Está vendo? Então, vai lá, na sua, na sua certidão, hoje, vai lá, e vê o nome do Padre, que te batizou, e reza para ele, coitado, reza para ele, reza pelo Padre, que te batizou, tá? Vai lá, está certo? Eu batizei alguém aqui, deixa eu ver se tem, aqui ó, batizei aqui, deixa eu ver, quem que eu batizei aqui, se for muito velho, não fala que foi, eu batizei não, lembra? Ah lá, também foi, batizei, não foi? Por isso que é elevada, desse jeito, quando eu batizo, fica bem elevada, desse jeito, está vendo? E olha, hoje, reflita um pouco, sobre o seu batismo, e agradeça a Deus, que um dia, né, te recebeu, para que você pudesse, ter, e fazer parte, dessa natureza, tão bonita, a própria natureza, de Deus, pelo batismo, que pelo batismo, te dá, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Obrigado.